Cadê o Fricar? Fica aí Agora para a delegacia Agora ameaça tudo direitinho Tira o pé Vai A gente ameaçou Estava cometendo crime Esse elemento aí tentou entrar na paz Com toda a delicadeza que o teu falou com esse cidadão aí Tentou invadir lá Aí a gente conversou com ele e liberou ele Aí ele veio para cima queria ameaçar A ameaça ninguém aqui não Ele vai responder por isso A paz está sendo preso Nesse exato momento pessoal Compartilha a nossa live você que chegou agora Ele acabou sendo Levado aqui pela Polícia Militar Pronto Levaram o cara Levaram Pessoal A Polícia Militar acabou levando O rapaz que Ameaçou aí o segurança Que foi contê-lo ali Ali na loja Ali na loja Roberta Magazine Nós acompanhamos Chegamos na hora que a Polícia Militar chegou e abordou E levou Pelo que eu vi eles vão para a delegacia Eles estão indo para a delegacia agora para registrar o boletim de ocorrência Ele acabou ameaçando Ele acabou ameaçando um dos seguranças Nós chegamos aqui já na hora que a Polícia estava conduzindo Esse elemento Que tentou tocar o terror ali na loja Roberta Magazine Portanto nesse exato momento a Polícia levou Eu acabei ficando Acabei vindo correndo para cá Ficando sem transporte Mas eu vou voltar ali a pé Pessoal deixa eu falar para vocês o que aconteceu Vou falar para vocês o que aconteceu Pessoal vou explicar o que aconteceu Eu abri a segunda live aqui Pessoal vou explicar agora para vocês o que está acontecendo Aqui no centro de Itacoatiara Ficou bastante agitado Nesse início de noite Bom para quem chegou agora E não sabe realmente o que aconteceu Portal do Jota estava no centro de Itacoatiara Nós acabamos acompanhando Um rapaz Para cima do outro E aí tu vai querer o que? Tu vai botar para cima e tal Eu não sabia de que se tratava O que que acontece? Ele acabou Segundo informações dos seguranças Que trabalham aqui no centro Esse rapaz quis invadir ali a loja Roberta Magazine O rapaz quis invadir a loja Roberta Magazine Acabou sendo impedido pelos seguranças É De De cometer esse possível crime E ele acabou sendo conduzido Aliás acabou sendo Né Se evadindo do local Quando chegou aqui próximo já A prefeitura de Itacoatiara O segurança acabou agarrando ele E ele ameaçou o segurança A gente viu que ele está um pouco alterado Não está nada lúcido Acabou ameaçando um dos seguranças Foi no momento em que chamaram a Polícia Militar E a Polícia Militar conduziu Esse cidadão Esse elemento Até a delegacia O policial falou Vai para lá para a delegacia Para registrar o boletim de ocorrência Portal do Jota em cima da notícia Aqui para você É o Portal do Jota a notícia em sua mão Eu vou acompanhar Eu vou até ali para pegar o nosso veículo Eu vou até ali para pegar o nosso veículo E a gente vai Vamos até a delegacia